Bom dia pessoal do grupo, pega de boi Estamos aqui já na estrada, a comitiva representando todo o grupo e os vaqueiros de Arco Verde de toda a região A audiência com o secretário de Agricultura, Claudiano Filho e também o presidente da Adagro Pra gente ver aquelas exigências a partir de abril agora pra realização da festa Onde impossibilita que o homem do campo, que o vaqueiro possa realizar suas festas São muitas exigências incumpríveis por parte dos promotores de festa e também dos vaqueiros Estamos aqui na comissão secretária de Agricultura de Arco Verde, Kels Ferreira O nosso amigo Vaquerões aqui, o Galego, representando na Vaquerama Nosso amigo Cleito Vaqueiro, que também vai representando os promotores de festa e de eventos Ele que faz um dos maiores eventos em Arco Verde Nosso amigo Genesi Monteiro E queremos pedir aí a corrente positiva de todos vocês pra dar certo esse encontro Essa reunião e a gente poder vir com uma notícia positiva Se o governo quiser nos ajudar, a gente vai ajudar o governo Senão a gente vai ter que parar e mostrar a força do vaqueiro e do homem do campo Vamos lá galera, chama, bora galera Chama, chama, chama Ô Vaquerama Tchau 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 Tchau